Vai entrar ali no pisão, a galera do vulcão Vai fazer você dançar, agitando sem parar Show de iluminação, sinta a força do vulcão Esse é o devastador, vulcão negro é o show A galera vai dançando, todo mundo agitando A festa tá começando, vulcão negro tá tocando Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar É vulcão negro É vossa bunda Vai entrar ali no pisão, a galera do vulcão Vai fazer você dançar, agitando sem parar DJF, sul comando, vulcão negro pode crer E agora o potente vai fazer você mexer Show de iluminação, sinta a força do vulcão Esse é o devastador, vulcão negro é o show A galera vai dançando, todo mundo agitando A festa tá começando, vulcão negro tá tocando Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar Dança, balança, agita sem parar Vulcão negro, o potente vai fazer você zoar Dança, balança, agita sem parar Dança, balança, agita sem parar E aí